Aí a pessoa faz uma homenagem ao vaqueiro aí, escarreirando a novelha aqui e falecer nesse local aqui. Aí eu já monto já, aqui estão os comentários aí. A carreira não ia completar, aê, aô, oi. Muito bem, você que está no nosso canal aí, hoje estamos aqui no Bom Passar, na residência do seu Raimundo, para fazer aqui um registro sobre o acontecimento de um vaqueiro, filho dele, o Chico Birmar, o seu Francisco, o Chico Birmar, aconteceu um acidente, estamos aqui, vamos conversar com a vaqueira, vamos conversar com alguns vaqueiros, amigos dele, hoje está completando um ano, e eles decidiram se reunir hoje aqui na casa dele, para sair em cavalgada até lá o local onde está acertado. Então aqui, aqui é o seu Raimundo, Raimundo Pereira, que é o pai do Chico, é o Francisco, Chico Birmar, conhecido com o Chico Birmar, não era ele? É. É. Esse o Raimundo hoje está completando um ano, a perda do seu filho, ele era vaqueiro, o vaqueiro sempre é, tem esse risco, né, você sabe, você já foi vaqueiro, passou para ele, e hoje um ano, a perda, né, mas o sentimento de hoje, o que você está sentindo? É, para lembrar, é até complicado um pouco, né, porque a pessoa vai estar um pouco emocionada, não está conversando, conversando aqui com os amigos dele aqui, conversar aqui, aqui é um vaqueiro, também estava no dia, está acontecendo. O seu nome é, chefe? Paulo Félix. Paulo Félix. Paulo, rapaz, e lá, o Chico lá, ele, era no Rio, era um garrote, o mato que ele andou lá, para acontecer isso, foi meio complicado, né? Foi, era no Rio, ele estava sozinho na hora, a gente estava distante, a gente viu quando ele correu lá no Rio, que o lugar era meio limpo, e em seguida eu andava de moto, eu fui no sentido que ele correu, quando eu chego mais na frente, eu vejo só o cavalo dele correndo sozinho, né, aí eu pedi para um parceiro meu que ia para seguir o cavalo e pegar o cavalo dele, eu pensei que ele tinha saído no cipó, que geralmente eu vejo o vaqueiro que cai, né? Aí eu já vi um vizinho chamando de uma casa perto, aí eu voltei de moto, quando eu cheguei ele falou, o vaqueiro está caído ali, aí eu fui lá para ver, ele estava já caído no chão, eu cacei pulso nele, cacei, tentei ver, chamar ele, aí já foi chegando o pessoal que morava perto, e aí eu já, ali eu já achei que ele já estava morto, já na hora já, aí não, chama o resgate, chama o SAMU e chamaram, mas só que na hora eu já constatei que ele estava morto na hora, porque a pancada foi muito forte na cabeça dele, e aí ele já veio ao local mesmo. Pois é, mas aí era a corrida lá, era competição, ou era mesmo que estava procurando para fazer alguma coisa? Era uma novilha para a gente botar um chucalho, era campo mesmo. Normal, né? Campo normal mesmo. Então não era disputa em brincadeira de boi não, era campeão mesmo. No caso, foi um acidente mesmo inevitável, né? Foi um acidente fatal, morreu no local. O lugar lá era muito assim, ruim assim? O lugar era bom, o lugar era bom. E aí ele se afoitou muito e entrou muito alto, e aí os pau meio trocados, e aí o cavalo deu por um lado de um pau e ele foi para o outro. E acabou acertando a cabeça em cheio, um pé de guabiraba. Então está aqui, conheço o maqueiro. Vamos estar aqui acompanhando aqui, hoje vocês estão fazendo tipo uma homenagem a ele aqui, um ano, né? Vamos sair em cavalgada aqui da casa dele, até onde ele está sepultado. É, a gente vai fazer hoje essa cavalgada aí, porque era para ter feito na visita de sete, mas como estava todo mundo ainda muito sentido, a gente não pôde fazer. Aí foi tempo da pandemia, estava mais acolchando aí, a gente nunca pôde fazer. Aí hoje a gente resolveu fazer essa homenagem de ano. Como já está, a pandemia está mais calma, a gente vai fazer essa cavalgada até o cemitério, fazer a visita lá, e aí vai fazer essa homenagem a ele. Muito pronto aí. Amigo nosso, amigão do coração mesmo, raqueirão de origem aqui da região. Ó, estamos aqui com a Lucimar, essa senhora é a mãe do Francisco, que há um ano, na corrida aí, para pegar um gado, se acidentou e veio a falecer. Lucimar, você tem alguma coisa assim, para falar assim, como era o Francisco no dia a dia dele? Em primeiro lugar, eu quero dizer, mesmo assim, muito emocionada, agradecer a Deus em primeiro lugar, e a todos os amigos dele que estão por aqui, para fazer essa homenagem. O que eu quero dizer é que meu filho, para mim, ele é uma pessoa maravilhosa, não é porque fosse meu filho, mas ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa, trabalhadeira, trabalhador e e respeitador, sabe? E eu quero dizer que eu amo demais meu filho, amo demais, e estou sofrendo muito a perda dele, mas ele é uma pessoa muito boa, não é porque ele tem morrido, porque todos os amigos dele que estão aqui, sabem que ele é uma pessoa maravilhosa, muito boa. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, por ter feito essa homenagem, que também me deixou muito emocionada, muito emocionada, e eu quero também pedir a Deus, que seja, que esteja cuidando dele, a gente vê que ele era muito querido aqui, muitos amigos dele estão presentes aqui, realmente ele era bem conhecido e bem querido aqui pelos amigos dele. Com certeza, ele era muito querido mesmo, muito querido, muito brincalhão ele era, muito brincalhão, gostava de todo mundo, gostava de todo mundo, todos gostavam dele, ele era uma pessoa muito boa, muito brincalhão, muito querido, muito querido. Estamos aqui no Bom Passar, casa do seu Chico Birmá, é o pai dele, que mora aqui, hoje está fazendo um ano, em uma carreira, ele se acidentou, veio a óbito, e os amigos dele vêm aqui prestigiar a realização de uma cavalgada. Tem alguns daqueles por aqui já, está conversando com alguns aqui, saber dele, como é que ele era, conversamos com a mãe dele ali, o pai dele não resistiu, não teve como falar do filho, realmente uma data, essa é uma data muito difícil, um ano, falecimento, perdeu o ente querido, ninguém gosta, mas, exatamente, estamos no Bom Passar, que é Bom Passar, município de Altos, vamos estar acompanhando aqui a cavalgada, em homenagem ao senhor Francisco, conhecido como Chico Birmá. Com o senhor Francisco Félio, soube aqui que o senhor Chico Birmá gostava muito dele, gostava de estar muito na casa dele. Fala um pouco aí sobre o Chico Birmá. Meu amigo, é o seguinte, Chico Birmá, para mim, era como um filho, sabe? Era um raqueiro, eu conheci desde menino, era como um filho. Ele, campeamos muito juntos, criou-se, mas meus meninos, campeamos juntos, sempre ele me respeitando, como faz com o pai, entendeu? Ele me dizia mesmo que era o segundo pai dele, uma pessoa muito boa, um raqueiro muito esperto, duro para se pegar uma reis, foi uma falta muito grande, que me dói, a falta dele para mim. Quando eu falo nele, eu até me menciono, por causa da amizade que nós tínhamos, muitos, amizade muito grande, para mim, uma pessoa que eu não tenho o que dizer dele, só tenho que desejar muita felicidade, palma dele no céu. Pois é, para a gente ver que ele era muito querido, tem muita gente aqui que veio participar dessa carvogada em homenagem a ele, realmente ele era bastante querido aqui na região, né? É, era querido de tudo, para você ver que ele era querido, o tanto de gente que tem aqui, não está nem a metade do pessoal, do pessoal, do amigo dele aqui, viu? Não está nem a metade que ele não foi cuidado, foi uma coisa pegada ligeira, entendeu? Não está, mas a amizade do homem tinha demais, ele não tinha um inimigo, só tinha amigo, viu? Muito obrigado aqui, então, o rapaz, vai considerando aí, já como se fosse, realmente, como se fosse o filho dele, né? Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. 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 E vamos dar uma boia aqui, para nós podermos sair. Meu amigo Chico Bimar, era um amigo de valor, gostava de campear, em seu cavalo corredor, foi nessa profissão, que meu amigo se acabou, gado, 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 E aí E aí E aí Saudade E aí Gado E aí Falar desse Grande amigo Não é difícil De falar Ele Que foi um grande Raqueiro que tanto Pôde escarrerar Partiu deixando Saudade o amigo Chico Birmar Aê Esse foi um grande Amigo e um grande Vaqueirão Chico Birmar Vaqueiro que amou A profissão Partiu deixando Saudade E a dor em coração Rô 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 Do pancadão Vamos ficar aqui desse lado Pra filmar Ficar bonito Porque É como se diz É uma homenagem Que a gente tá fazendo Aos vaqueiros Vocês que tão de gibão Vem pra cá Todo mundo aqui Vocês Não precisa ficar longe Não precisa se acanhar não Vamos ficar aqui Vamos pra cá Vaqueirão Vem você Vamos ficar aqui É um momento Pra ficar Resistado Que com certeza Vai ficar resistado Isso aqui vai ficar resistado Essa homenagem Que os vaqueiros tão fazendo Pra o vaqueiro falecido Vaqueiro Chico Birmar Estamos aqui na residência do Birmar Tá aqui o irmão dele O Del E dizer Que Quando a gente Perde um companheiro Vaqueiro Eu acredito Que a dor É grande Como a gente Perder qualquer uma pessoa Que morre Tenho certeza Que pra família Não é fácil Eu tava ali assistindo O pessoal rezando o texto E eu assistindo O Birmar chorando Numa moto lá Eu tenho três filhos Tenho certeza Que vai ser difícil Vai ser difícil Isso num dia Que eu perder um filho E eu sei Que a dor Que o Birmar tá passando Juntamente com a esposa dele Os irmãos Não é fácil Quando um amigo chorou aqui Eu já lá fiquei Quase não me aguentando Por quê? Porque a gente Perder um companheiro Vaqueiro Perder um amigo Perder um filho E eu sei que a dor Que o Birmar passa Não é farsa Diz que o homem Não é pra chorar Mas fazer o quê? Chico Félio Chico Félio Você quer falar alguma coisa? Depois eu vou fazer Eu só tenho o que dizer a vocês Pra mim foi uma perda Muito grande Este filho Que é filho E meu irmão Vamos dizer Que nós todos que campeiam Somos irmãos de arte Nós somos a imandade Pra mim foi uma perda muito grande Uma falta muito grande Que nós temos a ele Todas vezes que eu vou ao campo Eu tenho essa lembrança Essa lembrança grande Que dói no meu peito De ver meu grande amigo Conheci desde menino De criancinha Cresceu Andando no campo Fiz carreira muito junto Pra mim é uma falta grande Muito, muito, muito grande É uma saudade Que eu não vou deixar Nunca de ter ela no peito Viu? Quando eu lembro dele Obrigado Vocês desculpa aí, viu gente Foi um momento de emoção Comoção Que a gente sente Que vocês desculpem Vou dar uma boa É que quando morre o vaqueiro Que quando morre o vaqueiro É forte a comoção Chora aí, esposa querida Chora pai, chora mãe, chora irmão Quando vimos Chico Bima morto Estirado no caixão É uma espada afiada Traspassando os coração Errou Na partida de Chico Bima Deixou cavalo Deixou cela Deixou perneiro e jibão Deixou seu chapéu de couro Tá em cara de barbatão E pra os amigos e vaqueiro Só grande recordação Eu vou E meu muito obrigado Eu só quero dizer assim Eu só quero reforçar mais aqui A lida do vaqueiro Olha, eu aprendi ser vaqueiro Eu tinha 18 anos Eu não aprendi de menino Mas eu quero dizer Mas eu quero dizer Que ser vaqueiro É uma profissão que você aprende Não precisa ter leitura Mas você Depois que aprende Só a morte lhe separa De você botar um jibão Nas suas costas Porque eu quebrei perna Quebrei costela Furei um olho Mas nada disso Impediu de eu ser vaqueiro Nada disso Impediu de eu ser vaqueiro Eu tô ensinando Acredito E eu só tenho A desejar Que essa família Se comporte Como eu perdi O meu Meu filho Hoje Em outubro Vai fazer 10 anos Mas é uma dor Que parece que tá Cada dia que passa Você lembra dele Toda hora que você Que tá Vocês se lembram É uma dor Que só Deus sabe Conformar a gente Viu? E então Se não é por menos A dor que esse povo Que passa A gente junto Todo mundo junto Porque A gente perdeu Agora o Chico Bimar Perdeu o Edilson Preto De acidente E outros mais Por aí Que a gente sabe Que não é fácil Perder um amigo vaqueiro É muito difícil E meu Obrigado Só que não tem Não tem quem desista De ser vaqueiro Depois de você aprender Ser vaqueiro Só Deus Me tira essa profissão Amigo velho Não tenho nem palavra Pra agradecer esse momento O meu sentimento emocional É muito grande Não dá pra me falar nada Se eu me desculpar Pois Tá bom Dê uma boa Dê uma boa Dê uma boa Por isso Eu peço licença Família de Chico Bimar Que era um amigo Que é do meu peito Que puder muito campear Era um rapaz bom de gado Que tinha neste lugar Ei Quando eu vou pro campo Marros companheiro Que o rei e o cachorro Pra dar No meu riso Eu ouço O Chico Bimar Gritar gado Ei 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 Obrigado E também não ia deixar De resistar aqui a presença Do vereador Pancadão Dando esse apoio Nós vaqueiros aqui Marcando presença aqui Juntamente com nós vaqueiros Você Dê um bom dia A esse povo A essa família E luta daí meu amigo vereador Bom dia a todos Vim aqui representar O deputado Vardo Lacerda Que vinha né Pra missa E pra passeata também Mas não deu pra vir Porque ele teve umas viagens de trabalho né E eu vim representá-lo aqui Convidado pelo meu amigo Denilson né Realmente uma satisfação estar aqui Na casa de vocês Num momento muito triste realmente né É a data de um ano de morte De um filho Uma coisa realmente muito emocionante Que eu tenho três filhos também E é muito difícil né Tá reunido aqui os amigos A família né Pra Essa reunião Que é uma reunião Triste porque Comemorando uma data de morte né Não é uma data de aniversário É uma data de morte Mas Desejar que Deus Conforte a família né Porque esquecer a gente Não esquece nunca Um filho é um pedaço da gente né A gente jamais vai esquecer né Deus vai dar licença E vai dar força Pra família atravessar esse momento né Mas o que eu desejo é que Deus conforte a todos viu Meu muito obrigado Em nome da família né Da Dona Lúcia Da Socorro Del Seu Birmá Eu também como me sinto da família Que Quanto pequeno né Foi a primeira pessoa assim Que me deu o total apoio Eu querendo escarreirar E eu vim aqui pra fazenda Aqui onde eles moravam Ele me ajeitava um cavalo E tinha dia que ele deixava de encorado Pra me dar as perneiras O ribão Isso aí eu falo aqui Não é porque eles partiam Mas sempre eu falei E falo E A profissão do vaqueiro Eu costumo dizer que a gente não acha A gente nasce com ela nas veias As vezes quando você não acha ela Quando você não nasce com ela nas veias Na primeira bordoada Você pega você já deixa de mão Dessa aqui não é a minha Agente vaqueiro Enfrenta a luta Quero dizer que Ele partiu Mas deixou Muita saudade E muita amizade Que vai ser Pra vida toda né Ser pra vida eterna São minhas palavras E quero agradecer Meu amigo Antônio Cilino Obrigado Pra fazer a presença Vereador aqui Adail Obrigado E a todos que colaboraram Também né E todos os amigos Que se fazem aqui presente Que ele Não é porque se foi Mas era um homem E um amigo de verdade Pede a Deus Que me dê inspiração Pra falar de um roqueiro Que sempre honrou seu gibão Teve prazer na vida E a sua despedida Foi exercendo a profissão Chico Bima era seu nome Jamais será esquecido Amigo da raqueira E por todos foi querido Raqueiro humilde e sensato E as pega de boi no mato Sem Chico Bima não tem sentido Do rei Tá aí ó, você viu aí O boi aí O pessoal homenageando aí O raqueiro que morreu né O pessoal tão pegando Suas montarias Que tá por aqui Vamos sair agora aqui na Carvalgada Pra Homenagem Comentei um carradão de água Como eu disse com o Marquinho ontem Depois do inverno Não sei meu filho Nós vamos deixar a miqueta Na laranjeira Esses dias É só é mapeiro hum É Chega lá a gente Cava pegar o gato Pelo satanato É só o curral É Se quer pega Tinha no curral É Peguei para tudo O cara que vai pegar o gato Que é de aposta Dizem que vai pegar o gato Pra mim É complicado é Agora tinha no curral Pode ser até pegar Hoje não é festa ligada É uma homenagem de despedida Da Raqueirama É isso que acontece com o do Marrom Raqueiro Está aqui o pessoal da Cavalgada Em homenagem ao Raqueiro Ibimar Estão se arrumando aqui Para sair na Homenagear Está aqui a Raqueirama Saindo aqui da residência Do pai do Ibimar O pessoal aí A Raqueirama O pessoal está aqui Acontece quando morre um vaqueiro A Raqueirama se reúne Para homenagear Um ano hoje Um ano hoje Do seu Chico Bismar Morreu Numa corrida Na tentativa de capturar Uma anovilha Para pôr o chocalho E aí infelizmente Entrou na mata E veio a falecer E está aqui a Raqueirama Em homenagem Estamos aqui no Bom Passar Município de Alci Piauí Mineralzão aí Na reportagem de Alci Pô Pai A Raíluxo Prata Vai também E vem deixar de volta Como era conhecido Aqui em nossa região Esse deu tanta carreira em gado E amou a profissão Esse que tanto botou Boi para rolar no chão Aê Última boi aí Para o Raqueiro Chico Bismar Chico Bismar Porque nós estamos brincando Gado E aí Mais uma boi aí Para Menar o Bismar E aí Vamos saindo aí Raqueirama saindo É onde está sepultado Seu Chico Bismar A Raqueirama saindo aí Tá aí A gente só carregada Vamos tentar registrar Até o final lá Fazer uma foto aí pessoal Vai parar de fazer uma foto Tá bom Fazer mais uma foto Aqui na entrada Da comunidade Eu quero agradecer aqui BC BC né É o disco Dico Coivara Dico Coivara Dico Coivara Dico Coivara Informa de comunicação Aqui na registra aí Ainda mais é o Chico Bismar Chico Bismar Conhecido com a turma Na região Era um grande batu Tá aí o pessoal aqui Na cavalgada Em homenagem Muita homenagem Dos amigos Daquilo Ao saudoso Francisco Muita homenagem Dico Croc Ai, só amor Muita homenagem Tá aí Muita homenagem Cantando aqui nessa hora A dor me faz recordar Se aqui eu fechar os olhos Eu posso enxergar O nego botando em boi ligeiro pra pegar Aqui nessa maiada Canto com muita devoção Cantando pra Chico Bimar Que pra mim é um irmão Tanto aqui nós botemos em boi ligeiro pra botar no chão Meu amigo Chico Bimar Era amigo do coração Ele viajou e deixou nós, mas ele está no coração É o amigo que dessa tarde, não acaba, não tem fim não É o amigo que dessa tarde, não tem fim não Tá aí ó, é o Raqueirama aí, né Tá aí o Raqueirama aqui, tudo em homenagem ao Chico Bismarck Estamos no bom passar, município de alta aqui, viu Vai Menor, vai Você vai, né Vou Vamos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí eu disse para ele リリ de repente chegou musica mas principalmente como nunca O carro deu um salto, o carro deu um salto, olha, o carro foi tão safado que ele deu um salto, tinha um moito, também é que ele fiou, ele saltou bem aqui, não sei o que foi, o carro saiu de lá e veio pra cá. O carro viu não, ele tava limpo, então tinha um pauzinho assim. Essa gala é bem isso, gente, essa gala tá morta aí que eu tava virado, bem isso aí, não tinha nada de gala aí não, só era essa gala virada. Tá no dia, tô indo, tá? Não, cheguei depois. Eu ia pegar o pau. Deitou pra casa, o carro chegou aqui, sentou dois pernos. Corre, ele bateu, ele pôs. Fugiu, fugiu, tirou o seu pô. Cheguei bem, ficou assim, ainda quis cair no carro aí, eu cheguei, eu vi no chão, eu vi no chão, eu vi no chão. Quanto mais eu mexia nele, sem que saía. Fazer massagem, ninguém me goleia, não, não me enchi mais nada. Eu acho que ele já caiu rápido, apagou de uma vez, apagou de uma vez. Não, apagou de uma vez. A pancada foi, ele era bem desaforado mesmo. Ele era bem desaforado mesmo. Meu pai aqui, aquele dali, ele já salvou, ele já, muitas pancadas, já, rachou, ele já quase morto no chão. Então, apagou, quando ele partiu, apagou, ele partia merda com força mesmo. Já com vontade. Ele ia com vontade dele. É, não tinha pena não, ele, ele sempre dizia, se eu, quando eu partia apagado, nem que eu fico no primeiro pau, mas eu partia pra ir mesmo. Ele andava bem. E nesse dia, e nesse dia que ele, que ele, nesse dia que ele faleceu, ele, ele falou pra mim que, que a felicidade dele era, cara, ele era grande e era corredor. Ele, nós estávamos servindo os corpos, quando a gente pôs o campo dela pra cá, ele bateu no meu rosto, que disse que só largasse as vidas quando eu morresse. Aí, nesse mesmo dia, ele só largasse quando a gente morresse, aí, naquela frescura dele, ele era meu compadre, meu irmão, e eu, todos eles, ele tinha um buchão assim, ele já estava gordo, aí, dizia, Aí, papai, você não aguenta mais, pai, larga esse negócio de mão, ele disse, não, só larga essa vida quando eu morresse. Ele gostava, é, foi porque a gente gosta. Aí foi o que aconteceu. O que a gente gosta, é, a gente sai quando morresse. Aí, a, a, a minha dor maior, que eu tenho aí, meu irmão. É dor grande. Pedindo, pelo amor de Deus, por ele acordar. A cena é triste. Ele fala comigo, se fosse mesmo pra ele dizer assim, assim, adeus, meu irmão. E falou mais. Deus, meu irmão. Então, a gente, ele nunca falou, eu pedindo pra ele acordar, ele acordou, eu nunca acordou. Quanto mais eu mexia nele e o sangue saia para todo lugar. O amigo aí para uma pancada que ele nem viu, não viu nada. O médico testou que todo lugar que batesse ele ia escapar. Nem que os dias escaparam eles não eram... Não ia escapar não, ele disse que todo lugar que batesse ele ia escapar. Qualquer um lugar que batesse, entendeu? Ficou cheando, ficou cheando com o porco quando a gente bate na testa com o machado. Não, mesmo foi. É até maior porque a velocidade do cavalo e o peso do corpo é muito pesado. Vamos rezar o pai nosso aqui pessoal. Pessoal aqui não, mas vamos rezar o pai nosso aqui viu. Vamos fazer um cordãozinho aqui. Raimundo Rocco. Raimundo Rocco. E aí Raimundo. E aí Raimundo. E aí Raimundo. Vamos para o pai nosso pai. E aí se eu não comentar vocês me desculpem viu. E aí o pessoal reuniu aqui no local e vamos rezar. O pai nosso em homenagem ao vaqueiro. Muito triste a história do nosso relato aí né. O pessoal comentar aí. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja vosso nome. Venha a nós a vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso em cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação. Mas livai do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso reino Jesus. Santa Maria Mãe de Deus. Rogais por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita é o Lord. Mã Hoje está inteira no ano, viemos lhe visitar Onde houve o conflito com o vaqueiro Francisco Bimar Aqui onde ele barruou, aqui onde ele se apagou E Jesus mandou buscar Pedimos meu Pai divino E o meu Pai de Abraão E o meu Pai de Gabriel Que dás um cantinho a ele, pra ele morar no céu Muito obrigado Saudade Saudade Nós tamo raqueira, mas tamo aqui neste lugar Tamo homenageando a cavalgada, paterno Chico Bimar Que dê entre ele no céu e dê um bom lugar Obrigado Obrigado Seu Dão, seu Dão, não quer a boa, né? Seu Dão, tá bem? Você não quer dar a boa aí não, seu Dão? Não, mas não a boa aí Seu Dão, não a boa Seu Dão, o vizinho aqui Donde houve o acidente E também quer prestar sua homenagem com o seu abo aí Quando morre um vaqueiro É de cortar coração O São Cristão bate o sino E o padre celebra a missa E prega o seu sermão O gado fica honrando E os cavalos rinchando E o patrão se reclamando Daquela separação Mais alguém? Pois vamos até o cemitério agora Teve mais uma boia aí Mais uma homenagem aqui no local Onde aconteceu a morte desse raqueiro Francisco Bismarro É, aqui estamos No cemitério É, onde está sepultado O raqueiro Vaqueiro Chico Bismarro E aí a vaqueirama está aqui para homenagear Um ano de falecimento Morreu com apenas 30 anos de idade Por sinal jovem ainda, né? Aí vamos estar só Esperar aqui a vaqueirama na homenagem A carrogada está se aproximando aqui do cemitério Após ter passado ali no local onde ocorreu o acidente A vaqueirama já está se aproximando aqui E aí a vaqueira E aí a vaqueira E aí a vaqueira Amém. Aqui eu faço o meu verso com a dor no coração, lembra de Chico Bimar que era um amigo irmão, pra mim é mentira ter visto ele no caixão. Chico Bimar amigo, aqui vou lhe desejar, aqui lhe peço desculpa se não pude lhe agradar, mas pra mim ser um amigo e para sempre vou lembrar. Música 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 Deus, Jesus, nos dê força e coragem a carregar a nossa cruz.